O que é isso? Oooo... 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 Prat, praia, straight cat, taking on my pants Oooo... Ain't got no no pain to rape I'm frat, but, but I don't care Estou com a barra em my tail, yeah Straight-calf-tough Raise a vila casanama, hey Raise a shoes guard up for a me, old man Get my duty from a garbage can Yeah! Oh, 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 my God! Yeah, oh, oh, my God! Or a town's going, cheese in a mess around I'll give a l-l-l-l-l-u-be for a five Only two different lady hunts per night To the envelope the other lady can't cry Eu não sei que é o pior, ainda não é o que eu Eu não sei se lembra de ver se eu não sei Mas eu não sei se lembra em mim Eu não sei se lembra de ver se eu não sei O que é isso? 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 O que é isso?